Houve um período na história da humanidade em que zoológicos não eram só para animais. Os zoológicos humanos, também conhecidos como exposições etnológicas, eram exibições públicas de pessoas, geralmente em um estado erroneamente rotulado de natural ou primitivo. Eles foram mais proeminentes durante os séculos XIX e XX. Essas exibições normalmente enfatizavam a suposta inferioridade da cultura de povos estrangeiros e a superioridade da sociedade ocidental. Ao longo de sua existência, eles acumularam controvérsias sobre sua natureza degradante, depreciativa e desumanizante. Conheça agora a triste e chocante história dos zoológicos humanos. No final dos anos 1800, as exposições coloniais tornaram-se populares no mundo ocidental. Essas exibições não traziam apenas artefatos, mas também pessoas reais. Na era anterior ao cinema, esses programas sociais permitiam que os ocidentais vissem os estrangeiros de quem só tinham ouvido falar e levaram a um grande público clamando por esse tipo de atração que se tornaria o precursor do Freak Shows. Nesse período, a França tinha um sítio agrícola, jardim tropical, dedicado ao cultivo de plantas do vasto império do país, apresentando Madagascar, Indochina, Sudão, Congo, Tunísia e Marrocos. Em 1907, a comida do jardim tornou-se parte da exposição colonial de Paris e hospedou aldeias indígenas recriadas das colônias para representar como era a vida ali. Essas recriações poderiam ter sido inofensivas se não fosse para exibição de seres humanos vivos. Cada aldeia era povoada por súditos coloniais engajados como performances. Os performances recebiam fantasias para vestir enquanto atuavam sem parar para o público. Seus trajes apenas autênticos porque ofereciam pouca proteção contra os elementos. Condições de vida terríveis, doenças estrangeiras e o frio mataram dezenas de artistas, que eram então enterrados nos jardins. O terreno da feira agora está em um estado de terrível degradação, um local de vergonha silenciosa para os franceses. Os zoológicos humanos não eram apenas um produto do velho mundo. A América do Norte também tinha seu próprio zoo de pessoas. A Feira Mundial de St. Louis, em 1904, foi uma exposição internacional em Missouri, que, consistente com outras feiras mundiais da época, foi um espetáculo divertido, bem como um meio de promoção para produtos e indústria. O evento contou com uma variedade de atrações, incluindo uma roda gigante, um pavilhão feito de milho e uma série de exposições vivas, incluindo aldeias filipinas recriadas, uma iniciativa do governo dos Estados Unidos nas Filipinas. A feira apresentou uma área de 47 acres, com mais de mil filipinos de dezenas de tribos. Uma das exposições mais populares foi a aldeia Igorot, um grupo étnico considerado o menos civilizado dos expostos. Foi um sucesso de público. A receita dessa atração foi considerada superior à de todas as outras aldeias juntas. Esta exposição apresentou indígenas com roupas mínimas, e que muitas vezes podiam ser encontrados comendo cachorros enquanto o público clamava por mais. Embora comer cachorro fosse uma curiosidade sensacional para o público ocidental, também era uma deturpação. Os Igorot comiam carne de cachorro, mas apenas por motivos cerimoniais. Ainda assim, durante os sete meses da feira, os Igorot foram alimentados com cães diariamente. Os membros da tribo também realizavam rituais sagrados, com cantos e danças, como entretenimento diário, para o deleite da plateia. Assim que a feira terminou, a popularidade do show continuou, e os membros do grupo Igorot tornaram-se presença constante em feiras e carnavais na América do Norte e além. Mas nem todo mundo ficou encantado. Após protestos de filipinos, o governo dos Estados Unidos nas Filipinas proibiu os programas em 1914. Já a Feira de São Luz não apenas exibiu filipinos, também apresentava uma exposição de africanos, incluindo um congolês chamado Otta Benga. Após o encerramento da Feira de São Luz, Benga foi levada a Nova Iorque para fazer parte de uma exposição no zoológico do Bronx. Ele aparentemente acreditava que estava sendo contratado para cuidar do elefante e do zoológico. Ele estava gravemente enganado. Considerado um pigmeu selvagem, Benga rapidamente se tornou um destaque do zoológico e foi exibido em uma casa de macacos. O cartão fora da exposição dizia, idade 23 anos, altura 4 pés e 11 polegadas, peso 103 libras, trazido do rio Kassai, estado livre do Congo, África Central do Sul. Por D. Samuel P. Werner, exibido todas as tardes de setembro. Seus dentes eram afiados em pontas, como era costume em sua tribo, e o chão de sua gaiola estava cheio de ossos colocados ali por tratadores de zoológico para fazê-lo parecer mais ameaçador. Ele desempenhou o papel de selvagem e com o tempo foi exibido em uma gaiola com macacos, um movimento defendido pela antropóloga amadora Madison Grant, então secretária da Sociedade Zoológica de Nova York. O New York Times anunciou a exibição com a manchete, Bushman compartilha uma jaula com macacos do Bronx Park. No corpo do artigo, Benga foi identificada como um bosquimano pertencente a uma raça que os cientistas não classificam em alta na escala humana. E a audiência veio em massa, geralmente 500 pessoas por vez, até milhares por dia no auge da exibição. Mas havia uma preocupação crescente com esse tipo de exibição. Alarmes foram soados na conferência de ministros batistas coloridos e vários pastores proeminentes falaram abertamente sobre o que consideravam um desrespeito monstruoso. O reverendo James H. Gordon, superintendente do Howard Collard Orphan Asylum no Brooklyn, foi um dos maiores oponentes da exposição. Ele dizia, somos dignos de ser considerados seres humanos, com almas. Depois de deixar o zoológico, Benga voltou para a África, mas sentindo que não pertencia mais a esse lugar. Logo voltou para os Estados Unidos. Mas ele também não encontrou conforto na América. Em 1916, ele cometeu suicídio. Mesmo em meados do século XX, a prática dos zoológicos humanos continuou. Em 1958, a Feira Mundial de Bruxelas exibiu uma vila congolesa e exibiu uma imagem que se tornou emblemática desse fenômeno. Uma jovem africana em trajes ocidentais. Ela é alimentada pela mão branca estendida de um patrono. Uma cerca está entre eles. Uma multidão de visitantes observa. Felizmente, em 1958, a exposição em Bruxelas parecia uma exceção. O interesse pelos zoológicos humanos diminuiu com o advento do cinema, à medida que as pessoas eram capazes de saciar seu apetite por terras estrangeiras por meio de telas prateadas e pequenas. E na época da feira em Bruxelas, a noção de um zoológico humano era amplamente considerada desagradável e havia sido proibida na maioria dos países. Ainda hoje, existem ecos de zoológicos humanos. A solitária tribo Jarawa vive na ilha Andaman, na Índia. Um vídeo lançado em 2012 mostrou imagens de uma viagem de safari para esta ilha na bela baía de Bengala, agora uma atração turística popular. Mas o safari não apenas exibiu animais. Essas viagens turísticas prometiam permitir que os visitantes observassem a tribo Jarawa em seu habitat natural. O vídeo foi a prova de algo mais problemático e mais explorador. Mostrava Ilheus, atuando para os turistas em um safari. Esses povos indígenas tinham apenas começado a ter contato com os continentes e sua disposição de interagir com o mundo exterior foi explorada e resultou no que alguns grupos acreditavam não ser melhores do que os zoológicos humanos de outrora. Na entrada da reserva natural, havia uma placa proibindo interação ou alimentação dos povos tribais, mas os turistas chegavam às centenas diariamente, com bananas e nozes nas mãos. Enquanto os policiais estavam lá para proteger a tribo do contato, pelo menos um vídeo revelou um policial instruindo as mulheres nuas da tribo a dançar, enquanto comida era jogada nelas. Relatórios recolhidos pelo The Guardian diziam que atirar comida, com a expectativa de uma performance, era na verdade uma rotina, não uma anomalia. No ano de 2014, em Oslo, em comemoração do centésimo aniversário da Constituição do país, dois artistas encenaram uma recriação de Kongos Land Bien, A Vila do Congo, uma exposição popular e proeminente da Feira Mundial da Noruega de 1914, montada um século antes. A exposição original apresentou oito senegaleses em ambientes autênticos, com cabines com teto de palmeira e foi vista por metade da população. Cem anos depois, dois artistas, Mohamed Ali Fedelab e Lars Kuzner, recriaram a exposição. Agora chamada de European Attraction Limerant, por meio da qual eles procuravam investigar o que eles consideravam a amnésia colonial e racial da Noruega, e iniciaram uma conversa sobre o legado do colonialismo. Para a recriação, pessoas de todas as nacionalidades de todo o mundo foram convidadas a estar em exibição neste zoológico humano pós-moderno. Mas a resposta não foi a que os artistas esperavam. Muitos críticos disseram que a exposição simplesmente afirmou e reescreveu noções racistas e coloniais em um mundo que está longe de ser pós-racial. Embora existam ecos desses zoológicos humanos em todo o mundo, esses programas são amplamente condenados. No entanto, como esses pavilhões e vilas estão em ruínas ou existindo apenas em cartazes desbotados, há aqueles que argumentam que esses episódios vergonhosos de nossa história não devem ser simplesmente apagados ou esquecidos, mas devem servir de testemunho de um vergonhoso e muitas vezes desconfortável passado. E então, o que achou da história dos zoológicos humanos? Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Você gostou do vídeo? Então, deixe seu gostei. Se inscreva em nosso canal, além disso, não esqueça de ativar o sininho. Obrigado a todos os curiosos que chegaram até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!